Boa tarde, chegamos aqui no pico, melhor pico para pescar do universo, melhor ciclo de esporte aqui, ponte dos barreiros, eu mesmo inventei, eu mesmo criei, eu mesmo venho para cá, ninguém vem, tem dois irmãos ali, para lá não tem ninguém, estamos juntos, tem um pico ali para pescar, mas ali não pega nada, só pega aqui, aqui é o pico bom, lembro hoje aqui, o cara deu um safo em verlinho, trouxe uma vinha para lá beber, olha a isca, isso aqui é a isca, Sabe qual é a isca? Amarão, mano, olha, amarão gigante, malandro, É só jogar e já recolher, tenho certeza, jogou, recolheu, Eu já estou indo para lá, é que precisa por aí. O que é isso? 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 Então, a movintania tá fazendo onda, dá pra ver? Tá fora pra jogar. A boneira caiu num cano, caramba. Deixa ele levar, mano. Deixa ele levar até afundar. Vem junto aí, ó. Paraíso! Pouca gente fechou o saco, muito pouca gente. Mas ainda tem, mas tem pouca gente. Pouca gente fechou o saco. Boa noite. 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 Boa noite.